E aí, minha galera, beleza? Eu me chamo de professor Matrona do mundo toda das raças, né? O único que eu estou aqui para procurar vocês hoje mais um tutorial de esquiva negativa e calor. Então, enquanto eu estou ensinando para vocês passo a passo, tudo certinho, peço para a galera que deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho, valeu? Uma mais notificação. Então, sempre da mão, não é? O importante é aprender, né? Então, não é? Se vai ligar, eu vou fazer o quadradinho. Esquiva, volta a mão do lado, transforma na negativa. Fala o pouquinho, olha, que se puxa. Viva, esquiva, não tome a negativa, esquiva, e a volta. Viva, esquiva, e a volta. E a volta. Viva. 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 Vamos a negativa. Não podem ligar. Vai. E vou Só uma negativa Vamos correr Na minha mão Vira E vou Então Estou procurando Para essa cara que se inscreva Ative o sininho E deixe seu like Valeu Tchau